A CIDADE NO BRASIL 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 As novas ideias desta reforma Estavam levando vários países A dar as costas à autoridade do Papa Para manter a sua força A igreja lançou uma contra-reforma Em meados do século XVI Usou para isso da sua influência Em regiões ainda pouco atingidas Pelas ideias protestantes Como Portugal e Espanha Foi nesse contexto que surgiu A Companhia de Jesus A Companhia de Jesus Foi criada para levar A Palavra de Cristo A todos os lugares Seus membros são chamados de jesuítas Somos muito bem preparados Os primeiros jesuítas Viajaram para o Brasil em 1549 Junto com Tomé de Souza O primeiro governador-geral da colônia José Pereira nos dá maiores detalhes Aqui no Brasil Os jesuítas começaram fundando Colégios gratuitos Em Salvador, São Vicente E São Paulo de Piratininga Nesses colégios Eles ensinavam crianças brancas e índias A ler, escrever e rezar O ensino dos nativos Também era conhecido como catequese E era comum os religiosos Aprenderem a língua dos índios Para uma melhor comunicação Com licença Pereira Mas os jesuítas Só aprenderam a língua nativa Porque isso facilitava a catequese É bom deixar claro que os padres Além de não terem grande interesse Na cultura dos povos da terra Não aceitavam as religiões nativas Queriam mais Era convencer os índios A ver o mundo Da mesma maneira que eles Está tudo errado na vida de vocês Vamos ensiná-los A terem a mesma fé que nós temos Para quê? Para poder mudar Mudar para melhor Não queremos Gostamos do jeito que somos Adeus Paciência Um dia esses índios Vão acabar aprendendo Que bom mesmo é ser europeu Católico e branco Os colonos também estavam interessados Nas tribos do Brasil Um interesse diferente dos jesuítas Um outro tipo de violência Os nativos eram capturados E usados no trabalho escravo A verdade é essa Precisamos de índios Todo mundo aqui precisa de mão de obra O índio é como se fosse O negro da terra Eu só não entendo uma coisa Como é possível vocês conseguirem capturar os índios Com tão pouca gente? Não somos tão poucos assim Contamos com a ajuda de muitos outros índios Tem índios que ajudam vocês? Como é que pode? É que algumas tribos daqui são inimigas umas das outras Nós fazemos amizade com uma tribo E junto com ela Lutamos para vencer as tribos inimigas E como vocês fazem? Guerra, caro Jorge Fazemos guerra Os índios que restam viram escravos E vão trabalhar para todos nós Nos ataques organizados pelos colonos Muitos morriam Inclusive mulheres e crianças Somente os sobreviventes da tribo vencida É que seriam escravizados Essas guerras são absurdas, padre Os nativos, pobres, almas Também merecem a salvação O que podemos fazer? Acho que nosso trabalho de salvação seria facilitado Se conseguíssemos reunir os índios em aldeias Mas eles já vivem em aldeias Eu sei Estou falando de aldeias jesuítas Faremos nossas aldeias E nelas cuidaremos dos nativos Interessante Ficará mais fácil ensinar-lhes a fé e o trabalho Mas... E se eles não quiserem ir para as nossas aldeias? Vão querer, sim E os que não quiserem, paciência Se querem sofrer nas guerras Que sofrem Os nativos Que os europeus insistem em chamar de índios Viviam aos milhares no Brasil A vida aqui é muito simples E diferente da Europa Acontece que a maioria dos colonos, como o senhor Medeiros Acha que simplicidade é o mesmo que selvageria E não é Esses índios vivem no mato Não tem cidades, não tem prédios Moram em cabanas de palha Não conhecem a roda, o ferro, vidro, livros Não conhecem nada São selvagens, sim O senhor conhece a cultura deles? As lendas? A arte dessas tribos? Ha, 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 ha Isso deve ser uma piada Bicho não tem cultura O senhor acha que os nativos são animais? Acho Em lugar de bicho É no curral Feito boi e cavalo Comendo o que a gente dá E fazendo o que o dono manda É por isso que o senhor acha que é justo escravizar E obrigar os nativos a trabalhar de graça? Lógico Se tivermos que pagar um salário para esses bugres Não vai sobrar nada para nós A colônia tem que dar lucro e prio Senhor Medeiros Escravizar índios é contra a lei Senhor Medeiros Obrigada, senhor Medeiros Vamos ouvir o que o guerreiro Muirá tem a dizer Dizer o que? Todos ouviram o que eles pensam? Temos que fazer alguma coisa Não vamos deixar que eles continuem destruindo nossas aldeias E matando nossos filhos Obrigada Muirá Em meados do século XVI Uma revolta reuniu quase todas as tribos Do litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo Ela ficou conhecida como Confederação dos Tamoios Diante da força dos nativos reunidos Os portugueses quase foram expulsos do Brasil Um tratado de paz chegou a ser assinado Mas essa paz durou pouco E a escravização dos nativos recomeçou Sentindo-se prejudicados Os jesuítas tentaram interferir Essas lutas e a escravização estão prejudicando a catequese Estamos pouco ligando para seus problemas Já bastam os nossos Pois o Papa mandou dizer que a partir de agora Quem escravizar qualquer índio que queira ser católico vai ser excomungado O que? Tem o dedo de vocês nessa história, não tem? Tem! E daí? Libertem nossos índios Senão vocês todos vão direitinho para o inferno Vocês é que vão sair daqui e é pra já Fora daqui jesuítas! Fora! Alguns anos depois Os jesuítas tentam uma nova experiência junto aos índios Na região do Rio Paraná Os padres administram as missões ou reduções Comunidades agrícolas que estão rendendo ótimos resultados Todos nós aprendemos a falar a língua deles O Guarani Apresentamos peças de teatro Contamos histórias Ensinamos algumas músicas Tudo com temas da Bíblia Se os índios gostam, eles adoram! São meio desconfiados, é verdade Mas acabam ficando e trabalhando conosco Estou aqui há 10 anos Devia trazer sua tribo para cá também Não! Preferimos ficar olhando de longe Mas a missão é um bom lugar Os jesuítas nos ensinam artesanato E como cuidar melhor da terra Não sei! Esse jeito deles é tão diferente do nosso Pode ser! Mas que outra escolha vocês têm? Viver fugindo pelos matos? Lutar com os bandeirantes? Ou acabar como escravos? Eu escolhi a missão! Achei melhor ficar aqui! Os bandeirantes eram grupos de homens Que viajavam pelo interior do Brasil Buscavam ouro, pedras preciosas E principalmente índios Que seriam usados no trabalho escravo Por este motivo O sucesso das missões jesuítas Acabou despertando o interesse daqueles homens Os bogos estão produzindo muito nas missões É, eu soube dessa história Os danados já sabem fazer móveis E até construir casas de trijolos Ah! Se eles fossem nossos escravos Já imaginou? Que beleza! Quanta coisa esses índios não fariam por nós Os jesuítas não vão deixar que escravizemos os bogos, amigo Deixar? Quem falou em pedir? Vamos tomar esses índios para nós, sim Sabia que as missões jesuítas estão proibidas de ter armas? Sabia, mas eles são muitos E daí? Nós temos armas? Eles não Mas, mas... Nada demais, meu amigo Está na hora de atacar essas missões Vamos capturar muitos índios para cuidar do que é nosso As missões da região do Rio Paraná Começaram a ser atacadas com muita violência Os guaranis, apavorados, fugiram para o mato Milhares de índios foram aprisionados Tudo isso prejudicou o trabalho dos jesuítas Obrigando as missões a se deslocarem cada vez mais para o sul Somos padres, mas temos prática militar Ensinamos o que podemos aos índios que ficaram O problema é que os inimigos têm armas de fogo E nós só podemos usar arcos, flechas e lances Finalmente, em 1640 O rei da Espanha autorizou os missioneiros a usarem armas Permitindo que a luta ficasse equilibrada Um momento, temos notícias de nossa correspondente ameríndia Tainá, é com você Estamos no ano de 1641 Os guaranis acabam de vencer a batalha de Imboraré Expulsando os bandeirantes de suas terras E garantindo espaço para que se retomem os trabalhos das missões Agora temos um exército armado para nos defender dos ataques Defenderemos nossas terras Faremos o nosso trabalho melhor do que antes As missões cresciam e se transformavam em pequenas cidades Com escolas, hospitais, oficinas, áreas de plantio coletivo e individual Algumas missões tinham até professores de música, pintura e escultura Sou cristão e sou livre Aqui na missão eu posso cuidar do que é meu e do que é de todos Temos de tudo, trigo, milho, feijão, hum, erva mate, frutas, legumes O rei de Espanha está muito feliz com os impostos que pagamos O papa também, graças aos nativos que convertemos Podemos dizer que as missões se transformaram num sucesso religioso, social e econômico Notícia extraordinária A assinatura do Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha Exige a nova marcação de terras na região das missões jesuítas Vale explicar que o território onde estavam as missões Foi alvo de muitas disputas entre Portugal e Espanha Com a assinatura do Tratado de Madrid As missões seriam obrigadas a se deslocarem mais de uma vez Após quase 100 anos de permanência na região Mas desta vez os Guaranis não pensavam em fugir dali Numa comissão está vindo da Espanha para demarcar o novo território Seremos obrigados a sair Outra vez? É Já decidimos o que fazer Recebemos essas terras de Deus e de São Miguel Não podemos entregá-las a estranhos Vamos lutar Eu também não sairei daqui Vou ficar e lutar ao seu lado, Sepé Liderados por Sepete e Araju Os Guaranis resistiram à demarcação das terras Enfrentando as tropas espanholas e portuguesas Os nativos garantiram algumas vitórias Mesmo assim, várias missões foram destruídas E milhares de inocentes foram mortos Tudo aconteceu de um modo tão confuso Que muitos Guaranis de outras regiões deixaram de ajudar Simplesmente por não saberem o que estava se passando Porém, encurraladas pela artilharia espanholas e atingidas por doenças As tropas de Sepete e Araju acabaram perdendo a guerra Os reis assinaram um novo tratado Podemos voltar às missões Não, é tarde Os jesuítas foram expulsos da Espanha e de Portugal Estamos à mercê dos homens brancos Não fale assim Esta terra nos pertence Somos homens livres Eu sei Mas o homem branco não sabe E nem quer saber A selvageria dos colonos pressionava os nativos brasileiros E os colocava cada vez mais distantes de suas raízes Também no norte do Brasil, conflitos semelhantes envolveram colonos, padres e índios No próximo episódio, veja como as tribos que viviam na região amazônica Resistiram à invasão de suas terras e à escravização de sua gente Resistiram à invasão de suas raízes Resistiram à invasão de suas raízes